Na vida pode existir milhares, nem mais nenhuma vai ser como você E comigo o teu amor foi de verdade e fez, pois a minha vida aconteceu Eu troco uma estrela por um beijo seu, troca aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver um paraíso, minha verdade não é você, nem no ar Na vida pode existir milhares, nem mais nenhuma vai ser como você E comigo o teu amor foi de verdade e fez, pois a minha vida aconteceu Eu troco uma estrela por um beijo seu, troca aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver um paraíso, minha verdade não é você, nem no ar Já vai, já vai, já vai, já vai, já vai, já vai... Rale o rio nele, já vai! Ah, meu Deus! Choveu-se, Deus! E discutindo! Agora já eu sinto! Meu prefeito Arthur! Meu vice-batido! Para, menino! Que isso, hein? Para, Pigo Tago, vamos amanhecer aqui hoje, menino! Sucesso do Vaqueiro Manoval! Sucesso do Vaqueiro Manoval! Não grita mais com a gente, mas que envenenade decente! Ai, não aguentei, falei o que o coração sente! Vem, Pigo Tago! Sucesso do Vaqueiro Manoval! 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 F μια! Sucesso do Vaquesiro Manoval! Enedi o Vaqueiro Manoval! room E aí